Por exemplo, vocês que são atrizes, né? Tem podcast, que já entrevistaram muitas pessoas famosas e tal. Vocês têm super chance de conseguir um visto lá. Por conta de que vocês sabem. Vamos fazer um Vênus de lá, hein? Vamos, pô. Vamos em Orlando. Vamos. Tá bom, fechou. Eu levo vocês pra Disney. Nossa, fechou. A gente vai ter a melhor guia. A melhor. Eu sei tudo do parque. O que vocês quiserem. A gente tava pensando em alugar uma casa grande aqui em São Paulo. Daí eu ia morar num andar, aí ia no outro e fazia um estúdio no terceiro. A gente faz isso lá, então. Procura uma casa grande lá pra nós. Tem um monte. Tem um monte. O Ricardo Molina. O Ricardo vem de casa. Ele é corretor. É o Ricardo. É o Ricardo. Ele vai em mim. Ricardo, já temos duas casas. Eu quero ter missão. Não, é uma só. Não, é uma grande. Ah, é uma. Mas é uma do tamanho que a comissão seja grande. Tem que caber o estúdio. Tem que caber o estúdio, exatamente. Gente, mas as casas lá tudo é muito grande. É muito grande. Eu assisto uns programas, assim, que os caras reforçam. Tipo, Irmãos à Obra, assim. Os Irmãos à Obra e é muito gritante, assim. Ai, a gente tá meio apertado, mas o nosso orçamento é de um milhão e meio. Como assim? Um milhão e meio é um apertado? De dólares. Um milhão e meio de dólares. Não pode passar disso, tá? Meu Deus, eu vivo com esse valor, né? Exato. E é difícil de achar uma casa que não passe disso. Eu vou trabalhar a vida inteira pra ter um apertado. Aí os caras pegam, tipo, uma casa que tá toda destroçada e falam assim, ó, essa daqui tá um milhão, mas daí dá uns 500 mil a reforma. Aí o pessoal, ah, beleza, não sei o quê. Eu tenho, no meu canal do YouTube, eu tenho muitos vídeos, assim, até com o Ricardo Molina. Eu vi? É, vários vídeos de casa, que a gente mostra a casa, porque eles vendem, eles são uma empresa que vende casas. E aí eu faço vídeo mostrando as casas. Mas assim, toda vez que eu vou, eu falo, meu Deus do céu. Aí eu chego na minha casa e falo, ah, eu quero aquela. Porque são casas incríveis. Lá, como assim, é... Lá é um pântano, né? Então tem muitos lagos. As casas que ficam assim, beira-lago. Que, igual eu falei, os barcos são... Você compra barco, assim, por 5 mil dólares, um negócio animal. Você quer um menorzinho, 3 mil, jet ski lá. É, preço é muito barato. 2 mil dólares, amor? Quanto que é um jet ski, uns 2 mil? Ah, a partir de 2 mil você volta. É, assim, usados. É, só que assim, quem tem documento... Gente, é muito mais barato se eu ver o da lancha nos Estados Unidos. É, muito mais. Você pode ser o adolescente da lancha lá, né? Muito mais. E casa do lago não vou, não. Porque nos filmes, a casa do lago nunca... É, também não, dá medo, né? Nunca é legal. É mais fácil desovar o corpo. É, nunca é boa a casa do lago. Nem a da colina, nem a de vidro. Então, assim, pode ser uma tradicional. É. Ó, lá tem muitas casas, assim, que eles pegam, assim... Se aconteceram histórias, né... Sei lá, de assombração, não sei o que. Eles fazem aquilo ser... É, eles fazem aquilo ser um evento, né? E muita gente paga pra entrar nessas casas, pra estar lá. Eu queria uma casa do lado da casa do Silvio Santos. Porque vai que dá louco que eles soltam uns aviãozinhos lá. Não é? Meu, olha... Ele mora em Celebration, do Silvio Santos, né? E quem mora lá... Isso é o quê? É uma cidade... É como se fosse um bairro projetado pela Disney. Pensa, é perfeita a cidade. Nossa! É linda. É a coisa mais linda. E lá é super turístico. Lá, quando tem Halloween, a cidade toda é um evento. Vira, tipo assim, é ponto turístico. Você tem que ir cedo, senão você não consegue entrar na cidade. Natal, eles fazem, assim, todas as casas fantasiam. É a coisa mais linda. É lindo, lindo. Sim, tem até competição entre as casas, né? De quem decorou melhor, né? Tem, tem. Não, é muito lindo. Minha mãe assiste vídeo de decoração de casa americana, assim, na época de Natal. Ela fica pirando. É maravilhoso. Mas, assim, são algo surreal. Tem uma casa lá que eles... Tem uma empresa que vai lá sempre no Natal, no Halloween, pra enfeitar mesmo. E no Natal, ele leva uma roda gigante pra pôr na casa, pra pôr os ursinhos. É um negócio, assim... Bom dia, viu? Muito fora da realidade, né? É muita coisa. Eles gostam disso. E a maioria das pessoas que moram em Celebration... A maioria não, mas uma grande parte já trabalhou na Disney, né? Porque, por conta da história, os diretores lá... A Disney, na época que abriram tudo, comprava a casa e colocava os diretores lá. Então, tem muita gente que trabalha. Eu fui gravar numa casa e aí chegou lá, acabou que a gente não pôde gravar. Eles não deixaram, que foi, assim... Acho que a casa mais... Que eu fiquei triste de não ter poder... De poder gravar. Porque o cara, ele era um imagineer da Disney. Imagineer é o cara que imagina as atrações. Imagina, ele fala assim... Nossa, cara. Seria legal a gente fazer uma montanha-russa, assim, assim... É o cara que imagina e faz aquilo acontecer. O cérebro do cara vale ouro, mano. Vale ouro. O que é isso? E aí... Ele fica só assim, né? Ele fica na casa dele, assim, imaginando. Imaginando o que ele vai fazer. Tipo, eles... O mais legal é que esse cara, se o chefe passar e ver ele fazendo alguma coisa, ele fala... O que você tá fazendo aí que não tá imaginando? Desculpa, eu tava fazendo aqui uma planilha. Pode parar. Imagina, imagina. É pra imaginar. Eu tava emocionando pro nada, hein? Agora. Chega de trabalhar, vai. E o cara... Não, não é mesmo, né? Ia ser bom ter um trabalho desse. Não, eu tô imaginando agora. É. Vai que você tem um bloqueio criativo, não é tão bom. É, deve ser difícil. E o Walt Disney puxa seu pé à noite, não. Deus me livre. Mas, então... E aí, eu entrei na casa de um cara desse, de Imaginê. E aí, ele fez a casa dele, um negócio assim, da Disney. Sabe aquela parede de livros? Você puxa um livro, abre a parede. Ai, meu Deus. Sério, uns negócios assim. Passagem secreta. Passagem secreta na casa. Tipo, era uma parede de livros mesmo. Aí, eles foram mostrando tudo. Porque, sozinho... Se você compra uma casa daquela, você precisa de um guia pra saber as coisas que você tem que fazer. Senão, você fica sem conhecer várias coisas da casa. Quando eu puxei, você nunca ia imaginar que atrás, aqui, eu tinha uma outra casa. Uma outra coisa. Imagina. Quantos mais quadrados tem a casa? Eu contando ou você com a mozinha? Eu contando. Depende. É. É assim. Caraca. Casa dos sonhos. Dos sonhos. Tinha um quarto que você puxava um negócio da parede, assim. Que era um negócio de ursinho. Você puxava, tinha um túnel. Você entra dentro do túnel e ele cai atrás da parede de livros. Tipo, um negócio surreal. Que legal. Surreal. E eles não deixaram a gente filmar. Eu fiquei, assim, triste. Pra não copiarem a ideia? Pra não saberem as passagens? Então, eu não sei. Não sei. É porque, assim, eu imagino que o dono dessa casa é aquele americano super conservador da Disney, que tá lá e, meu Deus, deve ser um xodó. A pessoa que comprar aquela casa provavelmente vai assinar algum termo, que não vai poder mudar alguma cor, sabe? Então, é uma coisa muito fechada. E aí, quando a gente foi pra gravar, a gente foi pra conhecer a casa, porque a gente ia por ela, eles iam por ela à venda. E a minha ideia era gravar, falar, gente, a Disney e tal. Seria um vídeo incrível. Incrível, incrível. Assim, as passagens secretas de um quarto pro outro. Você caía num negócio de brinquedo, assim, uma brinquedo que, meu Deus, assim. Caraca. Acho que a gente adulto ia se divertir mais com as crianças na casa. Às vezes, eu sonho que eu tô numa casa assim. É? É um sonho, que eu tô numa casa cheia de passagens secretas. Então, compra ela. E me leva. Ah, pode deixar. Ah, anota, anota lá no deles, passa pra IAS. Fazendo minhas contas aqui, acho que mês que vem já consigo. Que ajuda ela, com certeza. Com 4 milhões você compra. Ah, de boa. Ah, ô, acabei de fazer os 4 milhões. Então, faz um fixo. Faz um fixo. Mais 4 milhões, ô. Eu tô assim, ó. Ai, que delícia. Não, mas imagina. Comprar essa casa aí vai ser demais, né? Demais, demais, né? E ainda na cidade que foi projetada pela Disney, é surreal. Não, vocês vão chegar lá também. Ai, você tá esquecendo. Eu vou... E aí, você tá...